Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Globo critica Tassísio do Acordeon Você vai entender mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é hein rapaziada, nesse vídeo eu vou assistir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E mais uma vez a Globo criticando cantores nordestinos Quando eu falo a Globo é mais precisamente o G1 Como vocês sabem aí o G1 é um dos principais sites da Rede Globo E no título da matéria eles foram lá e colocaram assim Show de safoneiro aglomera multidão sem máscara em Pedro Afonso Eu vou ler essa matéria aqui pra vocês para posteriormente eu dar minha opinião sobre esse caso Vamos ver Show de safoneiro aglomera multidão sem máscara em Pedro Afonso Cidade com 827 casos de Covid-19 e 14 pessoas morreram Prefeitura afirma que não deu autorização para o evento e o Ministério Público disse que vai apurar o caso Os números de diagnósticos e morte por Covid-19 vem aumentando novamente Mas muita gente tem descuidado da pandemia Em Pedro Afonso na região centro-norte do estado Um show foi realizado e o espaço ficou lotado O evento que contou com a participação do cantor Tassiso do Acordeon Aconteceu nesta quinta-feira 7 na Associação dos Amigos do Banco do Brasil AABB de Pedro Afonso A festa foi organizada pelos proprietários de um restaurante da cidade E os ingressos chegaram a ser vendidos no valor de 50 reais O cartaz da divulgação afirma que todas as medidas de segurança deveriam ser adotadas E os participantes precisariam usar máscara Só que as imagens do evento mostraram que os cuidados ficaram só no papel Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram muita gente aglomerada Algumas pessoas inclusive estavam até em cima do ombro de outras E descumprindo o que recomenda a organização da saúde Procurado pela TV Ianguera, a prefeitura de Pedro Afonso afirmou que não houve autorização para a festa A polícia também disse que não emitiu nenhuma licença para o evento O Ministério Público afirmou que vai instaurar um procedimento para apurar circunstâncias Segundo o último boletim estadual, a cidade registra 827 casos de covid-19 E 14 pessoas morreram por complicação da doença A TV Ianguera tentou contato com os proprietários do Luz Hermanos Castro Bar Responsável pelo evento, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso Isso foi o G1 que falou, o G1 lá de Tocantins Pois é rapaziada, como vocês viram aí a Globo falando inúmeras coisas Agora só pergunto uma coisa para vocês aí que escreveram essa matéria Quando estava aí na política, vocês falaram o quê? Tantos outros cantores aí que fazem aglomerações E vocês só falaram de Tarciso do Acordeon, por quê? É porque o cara está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira Vocês com certeza, para você que escreveu essa matéria Você nesse exato momento, você está ganhando o seu para escrever E o cantor Tarciso do Acordeon, se ele não estivesse fazendo esse show, ele ia viver de quê? Vocês iam dar dinheiro para ele? Cara, é umas paradas assim que eu não consigo entender Muitas das vezes aí, a Globo aí faz algumas coisas aí que eu não entendo muito bem Eu acho assim, que o Covid-19 está aí, está aí sim Vai lá quem quer, ninguém obriga ninguém em show Acho que assim, os cantores, eles não são culpados de nada O show acontece, se não tiver o público, o cantor não vai fazer o show Então assim, vocês tem que falar aí da população que está indo lá O cantor não tem nada a ver com isso O show está lá, cara, quem quiser ir lá, que vá Agora sim, a Globo muitas das vezes, cara, falando várias coisas aí que eu não entendo absolutamente nada Recentemente aconteceu um caso muito parecido com esse Foi de Gustavo Lima, que gravou uma música aí Os caras estavam criticando o Gustavo Lima só porque o cara gravou a música E ia falando de balada nessa pandemia, vai entender Bom gente, deixe seu comentário aqui sobre esse caso O que você acha disso tudo, pois o seu comentário é muito importante Muito obrigado por nos assistir até aqui E eu te espero no próximo Tamo junto!